Olá amigos, para você que vai realizar a confecção de vasos de cimento, essa daqui é uma das formas que você tem para ver como que ele vai ficar e para tirar aí suas medidas, devidas medidas, poder recortar aí as madeiras para fazer a forma. Na areia, isso aqui eu já fiz, um molde que eu já fiz, eu tirei as medidas daqui aqui, que deram 26 centímetros, daqui aqui 40 centímetros e daqui aqui 75 centímetros. Agora, por exemplo, se eu quiser fazer ele mais raso, com todas as dimensões aí, porém mais raso, com menos de 40 centímetros, o que eu faço? Eu faço uma forma, pegando no meio aqui, por exemplo, só para dividir aqui os 40. Vai ficar desse tamanho, eu quero que fique desse tamanho, por exemplo, só daqui para cá, olha só que bacana. Já altero a medida daqui para cá, para 20 centímetros, que é a metade dos 40 que tinha aqui, e assim por diante, se eu quiser com 15, se eu quiser com 28, 30, assim por diante. Aqui, gente, vou modelando a areia úmida, com dessa areia um pouco, vou modelando assim, dar um apertão nela, como se você estivesse brincando aí mesmo na areia, na praia. Vou modelando com uma colher, uma colher de pedreiro, uma tábua, de preferência uma, alguma coisa que tenha uma lâmina assim. Agora eu vou tentar fazer aqui, mais um modelo. Deixa eu ver aqui. Você pensa em alguma coisa aí, já tem alguma coisa em mente, você simplesmente vai pôr essa coisa que está dentro dessa mente aí, na prática, na hora. Por exemplo, uma coisa que eu vou tentar fazer aqui, um vaso com, gente, isso aqui, esse tipo de vaso, é que se utiliza apenas medidas planas, aí sim. Essas medidas planas, a gente consegue fazer isso de várias formas, vários exemplos, vários modelos. Mas, então, vamos lá. Vou tentar fazer um vaso de, esse aqui é de quatro lados, vou tentar fazer um de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito lados. Vou tentar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acho que é mais ou menos. Detalhe, se a pedra é muito grande na areia atrapalha para mim. Mas, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Observando o mesmo ângulo das outras laterais e profundidade. Um trabalho de amiguinha. parece que está dando certo tem uma pedra aqui um castelinho de areia não vai ficar exatamente com a mesma angulação não vai não vai ficar com as mesmas medidas perfeitas por centímetros por centímetros por centímetros por centímetros por centímetros isso aqui é para ter uma ideia de dar certo ajuda muito tudo bem se eu quiser um vaso com medidas planas de oito lados aqui tem que tirar mais cor gente aqui é o seguinte também se a visualização que vocês tem aí no vídeo igual aqui ó eu tive que aprofundar mais aqui que estava mais raso não quer dizer que está errado seu desenho seu modelo não isso aqui é para você ter uma ideia imagina que por exemplo ali estava mais raso e estava mais fundo ou essa medida está maior e aquela menor imagina que o vaso estava enterrado de cabeça para baixo e sendo que uma beira dele um pouco mais enterrada e a outra um pouco mais para fora o que você vai fazer você precisa de pegar uma medida de um lado desse aqui de cima abaixo e considerar ela para todos os outros lados a mesma medida você não tem que chegar aliás nem pode pegar essa medida daqui aqui essa daqui aqui não você vai pegar uma medida uma só utilizar para todos os lados essa medida daqui aqui de quina a quina tem que ser você pega um quadro desse aqui ó uma medida dessa aqui uma medida dessa aqui trapézio né pega uma medida dessa aqui tira essa medida daqui aqui daqui 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 essas três medidas as quatro pronto essa medida você vai utilizar para cada pedaço desse aqui vem com a régua uma trena foi o que eu fiz mede esse aqui é só para ficar mais nítido aí para vocês aí em maio hein e assim por diante eu poderia fazer com mais lados com menos lados mais comprido mais curto fazendo ele menor reduzindo o centro aumentando o centro aqui por exemplo se eu quiser fazer ele mais baixo contudo com fundo mais aberto em vez de tirar aqui na parte de baixo eu tiro aqui na parte de cima eu tiro aqui de fora a fora na parte de cima imagina imagina que é o fundo passa a ser o fundo olha como ganha para fundo e ele passa a ter uma base também maior né de equilíbrio é isso gente deixa eu dar uma medida aqui só para ficar mais já nítido aí no vídeo aqui por exemplo eu teria 10 centímetros por 36 a seguir agora nós vamos ver imagens de vasos prontos alguns modelos exemplos de vasos que você pode estar também confeccionando aí e trechos do meu próximo vídeo que você está ensinando aí a fazer as formas para a confecção dos respectivos vasos é isso gente inscreva-se no canal dá um like compartilha o vídeo divulga e até o próximo ativa também o sininho aí para você receber as notificações assim que o vídeo estiver prontinho quentinho para você assistir aí bye 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 e aí